Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Bento, nós vamos começar hoje com a primeira competência da disciplina de empreendedorismo. Antes, porém, eu queria fazer uma observação. É importante que vocês acessem o Guia Semanal de Estudos. Se você ainda não acessou, eu te faço uma advertência. Antes de continuar assistindo a esse vídeo, baixe lá o caderno e comece a estudar por ele. No caderno, você vai obter a orientação de quando voltar a essa videoaula e também de quando voltar lá ao caderno, tá certo? Vamos fazer esse bate-bola. Agora você dá um pause aí, vai lá para o caderno e volta para esse vídeo no momento em que o caderno solicitar. Legal? Continuando então, muitas vezes a gente se pega no ambiente de trabalho fazendo a mesma coisa, sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. E alguns chegam a ponto até de dizer, mas sempre foi desse jeito, mas é complicado mudar, mas meu chefe não deixa. Enfim, a gente escuta de tudo. O importante é que a gente observe que, eu vou usar como exemplo a cidade do Recife. Você podia usar qualquer cidade dessa, mas vou usar a cidade do Recife. Se a gente percorre alguns bairros hoje e compara com 10 anos atrás, veja, eu não estou indo muito longe não. 10 anos atrás, vou pegar aqui um ramo empresarial para dar como exemplo, lavanderia. O mesmo bairro, se a gente há 10 anos atrás percorresse, a gente ia encontrar uma lavanderia, por exemplo. Hoje a gente tem 5, 6, das quais mais de 80% são franquias de redes internacionais. Então, presta bem atenção. Há 10 anos você tinha aquele pessoal daqui, tranquilo, que lavava e passava as roupas lá na lavanderia daquele mesmo jeito. E hoje, com franquias internacionais. Já devem imaginar a diferença que deve ter na metodologia, nos produtos, no maquinário que é usado entre um e outro, para fazer a mesma coisa, lavar e passar roupa. Agora, se essa diferença for muito grande a ponto de uma cadeia ou internacional ou de fórum inovadora, mesmo que seja local, conseguir fazer com um custo muito mais baixo, você aí começa a matar as antigas, aquelas que não criaram, aquelas que não inovaram, aquelas que fazem tudo há muito tempo do mesmo jeito. Esse fazer tudo sempre do mesmo jeito é um problema. E isso é o que a gente mais tem como exemplo da globalização. Hoje, todos são concorrentes. De todos e em todos os lugares. Então, para começar, eu vou passar uma tarefinha. Escreve aí no teu caderno, não no caderno eletrônico, no teu caderno no papel, caderno de papel que você está levando para assistir a essa aula. E escreve aí uma primeira ideia. Um produto, um serviço que você acha que o mercado local aí da tua região precisa. Escreve, dá uma pausa nessa videoaula, volta lá para o caderno e daqui a pouco a gente volta para cá. Só que tem um detalhe. Muita gente, é muito, tem excesso de criatividade. Vocês devem conhecer gente assim. Todo dia tem uma ideia nova e que nega completamente, às vezes, a ideia anterior. E todo dia começa, hoje eu tive uma ideia disso. Amanhã vai ser uma ideia daquilo. Depois da manhã, ideia daquilo outro. Então, aquilo nunca vai se tornar realidade por excesso de criatividade. Você não tem objetividade. Todo dia é uma criação nova, é um produto novo, é um serviço novo, uma coisa nova. E aquilo que você se propôs a fazer, que você criou, que você entende que é um produto que o mercado exige. Mas, tem gente que é muito bom na execução das atividades. Então, alguém criou, alguém teve uma ideia, alguém chegou em alguma conclusão e aquela pessoa é muito boa de fazer aquilo acontecer. Então, eu trago para vocês dois exemplos diferentes de comportamento. O primeiro, aquelas pessoas que têm excesso de criatividade e que, por isso, ou como consequência disso, as ideias não andam. Elas não chegam a um ponto que se deseja, que é de ser realizado. E o outro, que embora não cria, mas é muito bom na execução daquelas ideias. Então, eu tenho dois perfis comportamentais diferentes. Prestem atenção, muita atenção nisso. Quando eu consigo unir esses dois perfis de comportamento, o criativo com aquele que consegue realizar a criação, eu estou diante do empreendedor. Então, eu vou avançar ainda mais. Mas, em algum momento, ou do caderno, ou dessa aula, vocês ouviram, me ouviram dizer, ou leram, que para empreender é preciso abrir uma empresa? Não. Empreendedor é aquele que junta, principalmente, dois perfis de comportamento. O de ser criativo com o de conseguir realizar essa criação. Então, isso é básico. É a partir daí que eu convoco você a desenvolver esse comportamento de ser criativo e de realizar a criação. Antes do final dessa competência, vocês vão entender o motivo. Mas, de cara, vocês já matam a charada. Vocês não podem deixar que ninguém... Porque quando você é criativo e vai levar aquilo a cabo, ou seja, você vai conseguir realizar aquilo, o que mais vai acontecer na sua vida, entre amigos, familiares, etc., e não por maldade das pessoas, mas o que mais vai acontecer é gente para te tirar essa ideia, é gente para dizer que você não vá atrás disso, é gente para dizer que você vá para outro caminho. E aquilo não vai dar certo. Nunca, nunca, nunca deixe que ninguém tire a sua ousadia e que ninguém tire e tome os seus sonhos. Isso é fundamental. A gente, para desenvolver principalmente o comportamento criativo, que é parte integrante do ser empreendedor, a gente precisa ter capacidade de ousar. Ninguém pode tirar essa capacidade de ousadia que a gente deve ter. Claro, sem tirar também o foco na realização, em fazer aquilo virar realidade. Eu costumo dizer que a gente discute, a gente é criativo, a gente tem ideias mirabolantes e maravilhosas, até a hora que a gente fechou aquela versão. Fechou aquela versão, a gente para de discutir e vai executar aquela versão. Porque, do contrário, aquilo nunca vai sair do papel. E, para a gente não perder o costume, vocês vão voltar agora para o caderno, vão dar um pause no vídeo e vão voltar para o caderno. Mas a primeira coisa, eu vou pedir para vocês fazerem uma tarefinha. Lá no fórum da competência 1, no ambiente, vocês acessam o fórum e interagem no tópico de uma ideia inovadora. Ou para a empresa que você trabalha, ou para a escola que você estuda. Você vai colocar lá uma ideia. Lembra que eu pedi para você escrever uma ideia aleatoriamente no caderno? Pronto. Agora você vai refinar essa ideia. Você vai ter uma ideia, uma proposta inovadora, ou para a empresa que você trabalha, ou para a escola que você estuda. Com um detalhe importantíssimo. Essa ideia tem que ser de execução possível. Por que ela tem que ser de execução possível? Porque só assim você vai juntar o criativo com o realizador. Legal? Vamos lá. Todo mundo para o fórum. Pausa o vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Então voltamos agora, tá? E eu coloquei para vocês essas marcas. Olha, Coca-Cola, Red Bull, Skoll, Nestlé. E por que elas fazem esses investimentos? Vocês debateram por aí, mas vamos trazer o debate também para a nossa aula. Vejam, esses eventos e esses produtos que eu coloquei para vocês e que vocês já discutiram aí, pesquisaram, tratam-se sempre de coisas novas. E digo mais, se vocês aprofundarem a pesquisa que eu pedi para que vocês fizessem, é o seguinte, esses eventos, eles mudaram, eles se tornaram cada vez mais inovadores, diferentes. E por que essas empresas lançam sempre produtos ou eventos, etc., diferentes, inovadores. Uma empresa que eu coloquei como exemplo para vocês aí é a Nestlé. A Nestlé é a empresa do mundo que mais tem percepção de qualidade. Quando eu falo Nestlé, eu não estou do seu lado, mas eu já sei que você pensou num produto de qualidade. Um produto de qualidade porque é gostoso e porque faz bem. Diferente, por exemplo, de um Skoll, que você pensa que é um produto de qualidade, mas você não acha que faz bem. Na Nestlé, não. Na Nestlé, você pensou em qualidade em todos os sentidos. E por que sempre ter produtos novos? Por que sempre ter produtos novos? Aí eu remeto lá a primeira parte dessa aula. Lembra do exemplo da lavanderia? Vamos fechar ele agora. A gente não pode passar 10 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Nós não podemos. E essas empresas que se mantêm no topo sempre por 100 anos, algumas até por mais, como é o caso de algumas dessas que eu dei como exemplo, jamais passam um ano sem coisa nova, sem produto novo, sem criar, sem realizar. Então, o que essas empresas estão fazendo? Veja, isso é uma conclusão que nós estamos tirando junto. O que é que essas empresas estão fazendo? Nada mais, nada menos do que estão empreendendo. Porque elas estão criando coisas novas, sempre colocando isso no mercado, realizando. E para que essas empresas e as demais de todos os portos se mantenham nesse mercado globalizado que nós vivemos hoje, vão precisar de que? Sempre serem empresas empreendedoras. E como é que elas vão garantir sempre serem empresas empreendedoras? Tendo empreendedores. Tendo pessoas empreendedoras. Então, é por isso, para que as empresas que a gente atua, para que as empresas que a gente vai abrir, para que a nossa condição profissional evolua sempre, é por isso que o mercado precisa de empreendedores. E é aí que, mais uma vez, eu convoco vocês, a partir de hoje, para quem não começou, a desenvolver o comportamento de criatividade com o de realizador. Vamos conseguir criar e realizar coisas novas sempre. A partir de agora, já faça a sua atividade e proposta de uma maneira diferente. Pesquise de uma maneira diferente. Chegue para trabalhar, ou hoje, ou amanhã, ou na próxima vez que você for trabalhar lá na empresa que você trabalha. E procure fazer alguma coisa diferente. Evolua de alguma maneira para a empresa. Hoje, gente, a gente consegue, no computador de casa, vender música pela internet e ser concorrente de uma rede como o Walmart, o Submarino, etc. Hoje, no computador de casa, todos somos concorrentes de todos. Então, a gente precisa fazer coisas novas. Sempre esse é o principal desafio de vocês nessa semana e daqui para frente, durante toda a sua carreira. Legal? A gente se vê na semana que vem na Competência 2. Um abraço. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.